O vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o momento em que o acidente aconteceu. O Corolla Preto, que estava subindo pela rua Amapá, acaba cruzando a preferencial na avenida Rio Grande do Norte, quando a colisão acontece. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado da moto e precisou ser atendido por uma equipe do SAMU. A nossa equipe de reportagem veio até o local onde o acidente aconteceu. De acordo com informações de empresários, este não é o primeiro acidente que acontece neste cruzamento. Segundo eles, vários protocolos já foram abertos na ouvidoria do município, porém, até o momento, o problema não foi solucionado. Nós aqui já fizemos solicitação, o pessoal também aqui da rua tem falado que também solicitaram um sinaleiro ou de repente uma faixa, alguma coisa que faça com que as pessoas passem devagar aqui. Já tiveram acidentes aqui muito sérios, preocupantes. A gente fica muito assustado, sem contar que não são só os acidentes, são os quase-acidentes também, que isso acontece várias vezes por semana. De acordo com a Diretoria de Trânsito de Paranavaí, nos próximos dias será feito um levantamento para verificar a necessidade de adequações de trânsito no cruzamento. Mas, até que seja realizada, é necessário que neste ponto haja o respeito da sinalização indicada na via. Para os comerciantes, a sugestão para resolver o problema neste trecho é simples. A implementação de faixas elevadas. Então, seria legal um semáforo, mas como já tem um muito próximo, eu achei legal a ideia da faixa de pedestre elevada. Isso já ajudaria os motoristas a diminuírem um pouco a velocidade. a velocidade, né?